Se não bastasse a baixa do preço do Bitcoin e do mercado das criptomoedas, nesse momento uma nova crise começa a aparecer, que é das corretoras de criptomoedas. E estamos falando a respeito da possibilidade de pessoas terem o seu dinheiro travado, seu saldo bloqueado. Vamos entender exatamente então o que está acontecendo. Aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E se você gosta do tema relacionado a Bitcoin, criptomoedas, finanças e oportunidades para ganhar dinheiro, desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro do que acontece. E se você realmente gosta desse tema, deixe um like nesse vídeo, isso também vai me ajudar pra caramba e diz para o algoritmo que, aparentemente, eu estou fazendo um bom trabalho aqui. O primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E utilizando o meu link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Meus amigos, a gente sabe que o Bitcoin caiu pra caramba e, obviamente, as empresas que trabalham com criptomoedas e as pessoas que assim também trabalham, em sua grande parte, estão perdendo dinheiro. Com exceção de quem faz trade. Quem faz trade, especificamente, consegue ganhar dinheiro tanto na alta quanto na baixa. Quem está começando a fazer trade, talvez tenha um pouco mais de dificuldade de ganhar dinheiro na baixa, mas, necessariamente, você ganha dinheiro na alta e na baixa. Mas, por via de regra, a maior parte do mercado está perdendo dinheiro. A fonte, sim, está secando. Está dando uma revertida no mercado, em um momento ou outro. Parece que o negócio vai voltar. Recuperou aqui, não recuperou, enfim. Mas, no geral, enquanto a gente não vê uma proximidade com o topo histórico, a gente não vai poder bater o martelo e falar Ah, podemos respirar tranquilamente. Bom, e o que acontece é que as empresas estão começando a quebrar. E por que isso acontece? Porque elas perceberam que o padrão desonesto dos bancos é um padrão que dá muito dinheiro. A gente critica muito o Estado hoje pelo fato de ele fabricar dinheiro, de ele gerar dinheiro do zero. Ah, o Estado pode imprimir novas moedas como, assim, quando ele quer. Só que o problema é que não é só o Estado que gera inflação. Os bancos também geram. Claro que isso daí é uma... Só não é formação de quadrilho porque não tem três instituições envolvidas, né? É só o Estado e o banco. Se tivesse um terceiro, talvez seria formação de quadrilho, mas não é. Então, os bancos, eles têm o seu jeito de fabricar dinheiro também. Como que os bancos fazem? Eles têm apenas 17% do capital que era para ficar lá parado dentro dos seus cofres. O resto eles emprestam. Então, o dinheiro que era para ficar parado, eles ficam girando, essa grana, ganhando juros em cima disso. E isso gera inflação, obviamente. Só que o que acontece diante de uma crise? Diante de uma crise, o banco, ele pode quebrar. Só que, obviamente, que o banco, ele não vai dar o dinheiro para as pessoas até quebrar. Não, ele fecha. Ele fecha e que se dane as pessoas. E as corretoras começaram a adotar um padrão similar ao dos bancos. Então, elas começaram a emprestar dinheiro e ganhar juros em cima disso. A Celsius, por exemplo, embora não seja diretamente uma corretora, ela começou a emprestar dinheiro. Tudo bem, o trampo dela é esse, né? Pegar dinheiro emprestado e emprestar esse dinheiro com juros maior, né? E recompensar a pessoa que ela pegou dinheiro emprestado. Enfim, esse é o trampo dela. Mas, daí ela, ok, ficou insolvente, não conseguiu equilibrar essa balança. Mas, as corretoras estão trabalhando descobertas, tá? Isso é um fato. E a gente está vendo um conjunto de fatores muito, muito fortes, assim, que estão trazendo muita dificuldade. Então, o mercado está em baixa. Automaticamente, certos negócios não conseguem ser fechados. Igual, embora eu ganhe dinheiro fazendo trade, eu também tinha uma renda extra, aliás, eu tenho ainda, né? Uma renda extra com publicidade. De vez em quando chega uma empresa e fala, ó, você divulga meu produto, você faz um review do meu produto, enfim. Eu vou lá, faço um review, divulgo o produto e ganho dinheiro com isso. Mas, a fonte secou, o pessoal parou de procurar e não estou mais ganhando dinheiro com publicidade, beleza? Continuo fazendo lá meu trade. Normalmente, tenho minha fonte de renda e o extra deu uma secada. Isso é fruto do mercado de baixa. A corretora do mercado Bitcoin mandou uma boa galera embora. A Coinbase, que é uma das maiores corretoras do mundo, mandou 20% dos funcionários embora. Várias corretoras estão mandando gente embora. Algumas corretoras estão quebrando. Mas, o caso da Coinbase, pessoal, realmente a coisa está bem feia. Só para vocês terem ideia, começaram a surgir rumores de que eles estão quebrando. A Coinbase, especificamente, por conta de que ela é o cachorrinho adestrado do governo norte-americano, eu penso que talvez, por ela estar sendo bem vigiada e comendo raçãozinha, tudo certinho, talvez ela não esteja fazendo nada, assim, muito fora do que o banco faz. Mas, ainda assim, ela pode estar fazendo exatamente o que o banco faz, ter apenas 17% apenas do valor que deveria ter lá parado e o resto está tudo girando por aí. E isso é muito prejudicial. Então, embora ela não esteja fazendo nada ilegal, diretamente, a empresa, especificamente, ela ainda pode estar fazendo o que os bancos já fazem de maneira legalizada. Mas, ainda assim, rolou uma parada aí, recentemente, que um ex-gerente da Coinbase, ele estava trabalhando com informações privilegiadas e ele chegou a investir em 14 criptomoedas. Então, pouco antes do lançamento de 14 listagens na Coinbase, o cara comprou essas 14 criptomoedas. E deve ter vendido essas informações também para uma galera aí e tudo mais. Isso foi o que a polícia pegou, fora o que ele fez aí sem a polícia saber. As ações da Coinbase já caíram pra caramba. Alguns analistas até falaram que a Coinbase tem o potencial ainda de dobrar as ações ainda esse ano, mas, assim, elas já caíram 90%. Então, tecnicamente, elas são só 10% do que realmente eram. Então, elas são só 10% de um todo. Então, dobrar 10% vai pra 20%, entendeu? Então, você tem que entender essa métrica, porque, necessariamente, você não vai dobrar em relação ao que tinha antes. Você vai dobrar em relação ao que ela é agora. Então, uma alta de 100% diante do que já caiu não tem um impacto tão grande assim diante da queda que já aconteceu. Ah, a Coinbase pode dobrar as ações dela. Cara, o mercado do cripto todo tá meio quebrado. E quando se trata de mercado brasileiro, eu vou dizer um negócio pra vocês. Ó, tem um site chamado Cointrader Monitor. Vou até pôr aqui na tela. É um site muito bom. Eu gosto dele, tá? Não tô sendo pago pra falar isso, não. Ó, não é sempre que tem, mas eles mostram até umas dicas de arbitragem aqui pra você ganhar dinheiro, tá? Ó, você clica aqui em arbitragem. Aqui você clica e você vê o volume. Sabe esse volume que você tá vendo aqui? Esse volume aqui que vê de movimentação de Bitcoin nas últimas 24 horas. Infelizmente, parte desse volume aqui, eu sinto te dizer que talvez seja um volume falso. Tá? Porque algumas corretoras acabam utilizando artifícios de robôs de operações pra ficar trabalhando dentro da sua própria corretora, gerando volume só pra ela não fechar zerado no dia. Sem contar que algumas, efetivamente, acabam fechando zerado. Tudo bem que isso daqui, às vezes, pode ser problema na API, sei lá, né? Mas, no contexto geral, muitas corretoras acabam tendo volume muito baixo e, às vezes, esse baixo volume que tem ainda assim é um volume oriundo de operações fake. Meus amigos, o contexto brasileiro é muito ruim. Realmente, é muito ruim. Além da gente ter um volume de operações extremamente baixo, além da gente ter um sistema extremamente precário, eu vou te jogar real aqui. Tem corretora que trabalha com um sistema que nem dela é, tá? Nem é um sistema dela, nem... Ela simplesmente alugou esse sistema de um site e é um conjunto ali de duas pessoas que ficam se revezando no suporte. Duas, três pessoas que pagaram e elas estão pagando para se sustentar e logo, logo, o negócio pode quebrar. Então, a coisa realmente está muito feia. E se o mercado não se recuperar, uma a uma aqui no Brasil e no mundo todo vão começar a quebrar. O que vai sobrar? Vai sobrar Binance, vai sobrar FTX e, olha, eu vou te dizer, ainda assim, a gente pode ver algumas surpresas de algumas corretoras grandes começando a quebrar. Tá bom? Então, novamente, te convido, se inscreva aí no canal, ativa o sino das notificações, muito obrigado por ter assistido e até mais.